Copa do Brasil e Libertadores. Você ganhou as duas com o Atlético. Chegou atrasado no treino, o Calil tava lá, o Calil mandou ele embora. Aí a gente se uniu, gente, não deixa o cara ir embora não, pelo amor de Deus. O cara tá fazendo a diferença demais pra nós. Da Goberto, eu gostava que ele vinha em cima de volta. Ele retrucava. Exatamente. Que era a mágica daquele lugar. Entrusamento dentro e fora de campo. Eu acredito, Galão. Pampulha, terrinha, né? Do pão de queijo. Tamo chegando e o que que acontece? O Galo tá lá em cima, né? Copa do Brasil, Libertadores. E tem um cara que entende pouco dessa história. Leandro Donizete. Como é que era? O xerife? Era o apelido que você mais gostava. General. General você chegava, você fazia jus? Com certeza. Chegava firme demais, né? Mas era na bola também. Às vezes dava uma pegadinha, uma biscadinha. Mas tinha que colocar. Quando era contra argentino, então. Com arma, tá doida. Libertadores não tem, né? Tirar o pé, não. Você tem que chegar firme, senão o pessoal passa por cima de você, né? O jogo é mais corrido mesmo? Pegado? Muito diferente. Não dá pra ser meia boca. Você tem que ser 100%, 100%. E o argentino não desiste nunca da jogada, né? E o Donizete que escolheu que nossa entrevista fosse exatamente aqui. Esse lugar é especial pra você? É, muito especial. Eu gosto da Pampula demais, da Lagoa aqui. Você morava aqui perto? Morava aqui do lado, aqui atrás. E o Mineirão também, né? Histórias bacanas aqui, lindas. Vários títulos ali. Tem uma noite que é especial nesse Mineirão? Tem uma não, tem várias, né? Ganhar do Cruzeiro. Ser campeão da Libertadores. Ser campeão da Copa do Brasil. Ser campeão da Recopa. Tem muita coisa boa ali. Olha, já dá aquela saudade? Com certeza. E você falou que é diferente. Qual que é a diferença de Copa do Brasil e Libertadores? Você ganhou as duas com o Atlético. É praticamente igual a gente fala, né? O mata-mata, dois jogos e tal ali, né? Mas eu falo assim, a Argentina é diferente. Jogar pra fora assim, totalmente. Arbitragem é diferente? Deixa correr mais, muito mais, né? A gente joga o Libertadores, de onde deixa correr, uma porrada come solta, você vai jogar um brasileiro que você não pode tocar no cara. Aí é difícil, você tem que mudar, né, meu? Tem que mudar ali a chavinha, senão você chega aqui e é expulso facilmente. Quando a gente fala que tinha um general, e às vezes era um jogo pegado, o Pierre era pegado, como que era fazer esse meio campo do Atlético? Era bom demais, né? A gente se conhecia, só olhava e já sabia o que tinha que fazer. Era muito entrosado. E os dois marcavam muito, né? Então facilitava muito, acho, a equipe nossa jogar, que eram pessoas que iam pra frente mesmo, o Ronaldo, a Tardelli, a Ju, a Bernay, né? Nosso time jogava pra frente. Os laterais... Mas com um elenco que é diferenciado, aquele elenco era diferenciado? Qual que era a mágica daquele elenco? Entrosamento dentro e fora de campo. Era piada, a gente não tinha briga. A gente brigava dentro do campo pra caramba. Chegava fora, se abraçava, se cobrava, sabe, se importava com a vida do outro, um do outro. A gente chegava triste, às vezes lá, alguém chegava triste, o cara, ele não tá bem, não, vamos lá. Sabe, isso aí faz diferença demais. Quem que era o seu principal parceiro naquele elenco? Ah, o Tardelli era muito meu amigo, o Hever, o Leonardo Silva, o nosso senhor concentrou cinco anos comigo. Falei, você sabe mais da minha vida que a minha. Era seu companheiro de quarto? Era isso. Dormia mais com ele que com a sua mulher, né? Exatamente. Ficava mais com ele do que... Exatamente. A gente não veio o parceiro de mais, mora perto de casa hoje ali. E esse elenco continua, vocês se falam? A gente tem um grupo ainda, né? Tem alguns que não tá lá não, mas a maioria tá. A gente, às vezes, sai alguma matéria de alguma coisa, alguma palhaçada que alguém fez, a gente joga lá. Uma coisa errada, né? Exatamente. Aí... Quem que era o mais resenha daquele elenco? Ah, o Pierre, né? Tá louco. O Pierre ia, eu tirava o prato de comida lá, aí, de repente, ele deixava o prato lá e ia contar as resenhas, ele dava a volta em todas as mesmas. Falei, cara, essa comida tá gelada, né, cara? E as mesmas piadas, as mesmas coisas. E todo mundo ria de novo. E o mais bravo? Tinha o mais bravo? O mais bravo, o mais testado, você fala? Hum, o Vitor Goleiro, ele ali era... Ele era mais... Ele era mais focadão, né, só, né? Era o dia do dia, né? Tem dia que tava super feliz, tudo legal, você podia brincar, mas tinha vez que fechava a cara, ixi, falei, não vai perder ele não, que ele tá bravo, hein? E como que era a cereja desse bolo trabalhar com o Ronaldinho Gaúcho? Nossa, maravilhoso, né? Comecei a jogar bola. Viz que tinha dia que ele falava, eu vou embora, ele chegou atrasado no treino, o Calil tava lá, o Calil mandou ele embora, aí a gente se uniu, gente, não deixa o cara ir embora não, pelo amor de Deus, o cara tá fazendo a diferença demais pra nós, e, cara, jogar com o cara disso aí, é um parazenho, eu falei, joguei cada nego ruim, velho, lembro que o Cuca, eu peguei um avião pra Curitiba, tinha casa em Curitiba na época ainda, a gente terminou de manhã aqui, e eu fui de avião pra lá e topei com o Cuca, dentro do avião, eu falei, nossa, topar com o Cuca agora, falei, já vi convido com o Cuca todo dia, meu, sentou do meu lado, fazendo a pessoa, aí ele contou a história, falou, Dona, o que você acha, o Ronaldo tá vindo aí, porque o Ronaldo, ninguém sabia ainda de nada? só eu sabia, porque eu viajei com ele, e aí, mas vai trazer pra cá, dá pra marcar pra ele, eu falei, Cuca, eu já marquei pra cá, dá nego ruim, não vou marcar pro Ronaldo, você é louco, aí na volta, na segunda-feira, voltei com o Cuca de novo, e aí, deu certo, você vai ver a loucura que chegar lá, nossa, dois helicópteros, e aí, como é que foi, a gente tava no vestuário, eu tava sentado ali, me trocando, de repente chega, com uma corrente desse tamanho, assim, eu falei, nossa senhora, eu tô indo a corrente, falei, que isso, já comentou todo mundo, mas eu sabia já, não tinha falado pra ninguém, mas foi uma surpresa bacana demais, e pra nós então, e na resenha era boa, porque era bom no golo também, né, a resenha era, não é só resenha ali, a resenha é pós, ali é difícil de roubar no golo, e nós tivemos várias histórias, e as festas eram boas também, né, eram perfeitas, era perfeita, muita bebida, e você se entendia, ou então eram amigos dentro e fora, dentro e fora, essa é a total diferença que dá, o elenco é trozado, que não tem ninguém com picuinha, fazendo sacanagem, então, e o Calil, ele conseguia de fato liderar esse elenco, Casca Grossa? É, ele era bom demais, ele é bocudo pra caramba, meio doidão, mas é o melhor que eu peguei, que tinha que falar, falava, o salário vai atrasar, gente, eu não consigo pagar esse mês, quando eu cheguei aqui, o segundo mês, eu não vou conseguir pagar, quando eu ia virar o terceiro, ele pagava um, gente, já já eu vou deixar tudo equilibrado, mas assim, sabia de tudo, sabia que todo mundo fazia, sabia que cada destino, você vai no Bartal, você faz isso, ele controlava tudo. Eu lembro uma época, ele falou que se o Ronaldinho tá jogando do jeito que tá, e tá saindo, pra ele tá bebendo Coca-Cola. Deixa sair, ué, tá dando certo, tá jogando bem, é o que ele fala, gente, tá jogando bem, vai fazer o que você quiser. E o que você acha, quando você vê o elenco de hoje, com aquele elenco de 2013, 2014, é o elenco que você acha que tem esse estilo de raça, que tem aquela pegada? Cara, deu uma improporada agora, viu, foi esse seu jogo ontem, pareceu muito nosso time. Tem alguém que se assemelha a você, que você fala assim, tem um pouquinho do estilo, do Donizete? Ah, não tem ali, o Otávio chega um pouquinho próximo ali, que marca bem pra caramba, também, tá evoluindo pra caramba, eu acho que no... na zaga o elenco também tá chegando firme nos últimos jogos. É, tá chegando firme pra caramba, muito bom, tecnicamente muito bom também, e o Galen comprou muito, taticamente também, e jogando, não dando chance pro time, tem tudo pra ser campeão das duas aí. Você acha que dá pra bicar Copa do Brasil e Libertadores, é um ou outro, você acha que dá pra ser os dois? Qual que é o segredo pra se manter em duas competições assim? Seguir o foco, não tirar o pé jamais, organizar o tempo, sempre, o time todo, não dar brecha, porque faz o resultado dos 3x0 aí, você tira o pé, acho que já foi, você vai lá e perde. Você acha que 3x0 ainda tem chance, não dá pra... Com certeza. Que o River poder se vacilar da... A gente tem história pra contar, né, eu já saí perdendo 2x0 no jogo... Isso foi só uma vez não. Vim pra cá, tomava um gol, ficava 3x0, já era, já era, e aí? Aí você tinha, sei lá, 60 minutos pra virar, e a gente virava. O que que acontecia? Que tomava 2x0 e virava? Você já sabia o que ia dar bom depois? A gente pensava que muita concentração, né, não desistir. A torcida começava a gritar, eu acredito, a gente pegou isso aí, e a gente fala, mas, gente, vamos ganhar o jogo. Você vai classificando, sim, mas a gente vai ganhar o jogo. Você faz um, marcava os caras lá em cima, não deixava os caras jogar, 2x0, 3x0, a torcida doida empurrando a gente, vai dar ruim pros caras. Qual que é o jogo da sua vida, que você fala, foi o jogo que eu fiz o melhor desempenho ali? Eu joguei muito, muito, muito. Você falou, hoje eu destruí. A final da Copa do Brasil aqui, eu fiz um jogo muito bom aqui, muito bom. E ainda fui o jogador que sofreu mais falta, olha a loucura. E o cartão, como é que você lidava com isso? Ah, tem que administrar, né, não tem como, eu já tive jogo, eu entrei, um carrinho errado que você dá, uma brechinha que você dá, toma o cartão no comecinho, e agora eu tô lascado. E é o Cuca que te traz pro Atlético, né? Isso, e você vai ser vencedor justamente com ele. Exatamente, muito inteligente, ajudou nós demais. Mas diz que ele é muito supersticioso, né? Demais. Porque tem hora que você quer, tem que sacudir ele, falar, não, chega. É, desconfiado pra caramba, mandava o irmão dele ouvir as conversas nossas. Ficava o que, escutando a porta do papo? Não, a gente estava tipo na ação, a gente chegava de uma vez, tentando ouvir, a gente falava, o que você está fazendo aqui com o que? Vai pra lá, meu. E aí todo mundo mudava o assunto, e aí ele saia fora, ele se doava com eles, Qual é a maior recordação? Tem alguma frase que você escutou, que você falou, aquilo ali mexeu com você, que você levou pra vida? Tem alguma coisa que te marcou, que você tenha escutado nas resenhas com aquela galera? Tô pensando aqui. Tem algum momento, quando você fecha o olho e pensa naquele elenco, vem alguma cena, alguma memória, de alguma coisa que vocês viveram? Ah, eu lembro do Gilberto Silva falando uma frase, sabe? De, quando a gente foi campeão no caso, Libertadores, sabe? Ele falou assim, ô gente, vocês não sabem o que vocês fizeram, o que a gente fez, cara? Isso aqui vai demorar pra alguém ganhar, isso aqui é histórico, meu, daqui a um tempo vocês vão ver, o que vocês fizeram, aí todo mundo chorou, arrepia na gente, Então foi uma coisa bacana, o Gilberto é um cara muito inteligente, né? Colocava as palavras na hora certa ali, nos ajudou muito ali, né? E hoje, se desse pra falar alguma coisa pra esse elenco, o que que tá pra dar de dica? Porque tá aí, batendo na porta e tem que dar conta de uma situação, tem o Flamengo pela frente, mantém o foco, mantém a concentração, os pezinhos no chão, e continua fazendo o que tá fazendo, que tá bonito, todo mundo correndo, todo mundo dando a vida, e tenho certeza que o Galo vai... Na Copa do Brasil, como é que foi bater o Flamengo, você lembra do jogo? É, foi difícil demais, a gente estava perdendo 2x0 lá também, a mesma coisa, né? Aqui, se não me engano, a gente tomou o gol no finalzinho, do finalzinho do primeiro tempo, aí ficou mais difícil, finalzinho, imagina, tinha menos que 50 minutos, é aquele jeito, Gente, vamos ganhar o jogo, uai, e deu certo de novo. Tinha um carrasco, tinha alguém que você falava, esse cara aí é chato de marcar, esse aí, esse aí eu não quero ver na minha frente. Carrasco não, eu gostava de jogar contra ele pra caramba, que ele enfrentava, eu gostava que o cara enfrentava, não tinha graça, você dá uma chegada no cara, e o cara sumia, eu gostava que ele vinha em cima de volta, ele retrucava. Exatamente, ele batia em mim, eu batia nele. Eles gostam de bater na gente, depois não gostam de apanhar, então, acabou acontecendo ali, ele me deu um soco, eu dei um soco nele, vieram pra cima de mim ali, acabei xingando eles, mas faz parte, fica aqui dentro. Nunca topei fora do campo, sempre o pessoal me pergunta, mas é só amigo, eu falei, cara, eu nunca vim fora de campo, graças a Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu fui jogar no Londrina, e não topei com ele, aí jogava futebol todo dia no clube, e não foi mais também, será que ele ficou com medo de mim? Não é possível, acho que não, eu falei. Como você vê a provocação no futebol, o Atlético agora vive uma fase do Davidson muito grande, e ele é um cara da provocação, ele vai chutar a bola, pega, segura o pé, conversa com o arbitrar, depois ele vai, abraça o cara, você acha que isso faz parte do futebol, a provocação? Com certeza, tem que ter, o time, o Cruzeiro tá mal demais agora, ok, o Garo tá bem, um dia foi o Garo mal, Cruzeiro bem. Você provocava, ficava no ouvido das pessoas, às vezes falava ali? Não era disso aí não, não era mais assim, vamos fazer, vamos fazer, o negócio era chegar na marcação firme, então já incomodava. O que que tinha que fazer você chegar junto? Tipo, você vai bater uma falta, o cara quer jogar a bola, fica jogando a bola pra lá, pro canto, pro outro. E vai atrasar, e vai atrasar no jogo. Exatamente, retardando. Na briga com o Gabriel Jesus, aconteceu isso aí, ele tentava bater a falta rápido, e eles não deixavam. Eu falei, gente, eu vou pisar na mão de alguém, aí aconteceu, eu empurrei lá, aconteceu aquela confusão lá, mas fica lá dentro, e hoje, como que é a sua vida? O que que você faz da vida? Como que é? Porque às vezes é difícil a vida pós-futebol. Muito difícil, se eu não se preparei pra parar, a gente sofre um pouco, mas hoje eu tô mexendo um pouquinho com construção, eu tô entrando nos outros ramos, tô fazendo a licença B agora também, vou tentar entrar no futebol também. Mas o que que você tá fazendo no futebol? Olha aí, porque esse povo falou, Jô, tá a dele, falou que talvez volte no Mineiro, tá o Patrick, eles estão todos se juntando ali. Ah, daria, mas... Você treina ainda todo dia? Eu treino todo dia, joga umas peladinhas também, jogo futebol ali. Tem uma pelada deles que eles jogam, né, que tem o Mancini, que a galera... você joga? É bom. E é pegado ainda até hoje? É pegado, mas o time deles é bom, o time do Link é bom demais, né? Tudo ex-profissional, mas pega uns timinhos que eles arrumam aqui, muito bom, muito organizadinho, dá jogo bom. Mas você já decidiu que você parou mesmo? Ah, parei meu faz três anos já que eu não jogo, né? Já desanimei, já desisti, já... O Santos ali pra você, já tava num final ali, quanto que bate a decisão de vou parar? Não, não era nem o final lá, né? Eu tava, fui lá, fui bem pra caramba, acho que eu não tive muitas chance, oportunidade lá. Acabei vindo emprestado pro América, tava muito bem na América. Muito bem. Tanto que eu tava, o América queria ficar comigo mais um ano, mais dois anos. Só que aí eu machuquei o bendito joelho. E aí foi aí que você falou? Eu machuquei o joelho, fiquei 2019 inteiro sem jogar, falei, agora eu vou voltar a jogar, né? Acabou meu contrato com o Santos, né? E o empresto também com o América, com o América, se eu não queria mais que eu tinha machucado o joelho. Tava fechando com o esporte, eu tava na época, só que aí veio a pandemia, né? Aí eu fiquei mais sete meses sem jogar, aí eu fiquei um ano e sete meses sem jogar, quem que vai pegar um jogador com 39 anos? Mesmo bem, tava bem pra caramba, tava treinando todo dia também. Você é um cara realizado? Demais, demais. Nossa, aproveitei demais. Eu comecei mais tarde, eu comecei com 20 anos, eu tive seis meses de base no time profissional, nos juniores. Então, me sinto vencedor demais. Por que que ele ficou atlético na sua vida? Muita coisa, hein? O Atlético me jogou na vitrine, né? Agradeço muito o coletivo, mas aqui que eu fiz meu nome, fiz tudo, fiz minha vida, tanto financeira, né? Tenho agradecimento pela torcida também, demais aqui. Como que é a torcida com vocês? Você sai na rua ainda? Ainda é o general, todo mundo tem aquele respeito, tem aquele medo. Chega perto de mim e fala, você tem cara de bravo, cara. Eu não sou bravo não, é só dentro do campo, esquece, que fora de boa. Mas me chamam só general. Ontem eu fui no barzinho lá do... O Pierre era o pitbull, né? Era, eu era um general. Top demais, né? E hoje, a torcida do Atlético, quando você vê, você ainda tem aquela saudade? Você olha e fala, bons tempos que eu vivi. Nossa, ontem lá, loucura que tava lá, né? Gostou demais. Aí, pia, deu vontade de jogar, deu vontade de voltar a jogar. Eu faria isso naquela jogada? Com certeza. Você tem a leitura, né, meu? Mas lá fora, você não pode fazer nada. Então, quando você tá lá dentro, você consegue fazer alguma coisa. Você fez um elego muito diferente tudo de 2013? Taticamente, de posição, de pensamento. Ah, diferente, né? O meu, acho que era muito mais... muito mais macaco velho. Os caras muito mais... Tipo, a gente tinha 32 anos, nossa maioria. Mas tá limado, é. Tá louco, era muito mais equilibrado. Eles... O Galo agora começou a equilibrar agora. Bom demais, na hora certa, no momento certo. era o final, né? Nosso time, não, sempre foi equilibrado. E hoje, quando você olha, por exemplo, um Hulk, você acha que ele assumiu essa identidade, essa liderança dentro do Beleza? É... Tipo, um Ronaldinho, né? Um cara diferente demais. Tá fazendo o nome aí, mas com certeza vai ser um dos maiores. O Ronaldinho, era a cereja do bolo ali? Ah, tinha. Faltava, né? A gente faltava. A gente começou em 2012 bem demais. campeão invicto do Mineiro, faltava um tchanzinho. Na hora que trouxeram ele, pô, nós abastando ele, a torcida, Calil, e ele adorou jogar com a gente, né? Libertadores ou a Copa do Brasil? Pode ser as duas, não? As duas você ganhou. Mas foi diferente? Qual que foi? Como é que foi a emoção ali? Gostoso ganhar em cima do Cruzeiro, né? É gostoso. A Copa do Brasil, né? Ganhar em cima do Cruzeiro, é bom demais, né? Não tem como, não tem como mentir. Mas o jeito também que foi ali, o Lebertadores, tem um gostinho melhor ainda. Aquele jogo do Olímpia. Nossa. Se fechar o olho, ainda dá aquele sofrimento, aquela... Doido. Na bola do Léo, aquele cabeceio, a bola não cai, eu falei, caramba, meu Deus do céu. João quanto o Tijuana? Também. Ali foi pior ainda, porque assim... Você rezou demais? Não tem tempo de rezar, passava tanta coisa na cabeça, né? Na época, foi caramba, que churro de ação, né? O que eu pensei, né? Um time massa desse aqui, tudo pra ser campeão, jogando bem pra caramba, o fim da bola. Se eu olhava o tempo, não tinha... não é pra nada. Falei, duro que não vai dar tempo. O cara faz o gol, acabou o jogo. Na hora que ele pega o pênalti, que a bola vai lá na lateral, aí falei, já era. Quem que é a sua referência, treinando o futebol? Quem sempre foi o cara que você admirou ali? Na minha posição, eu gostava muito dos L's. Gostava do Corinthians na época, sou de São Paulo, gostava do jeito que ele jogava, marcava, marcava pra caramba, jogava pra caramba, fazia as duas funções. Então, eu sempre tentei fazer igual. Era o Zé da Fiel, eu sou o general aqui, tá vendo? Tenho... Deu o ligo, assim. Então, eu me espelhava muito nele. Se você fosse montar, você com as pessoas que você jogou e que você admira, como é que você montaria seus 11? Você e mais 10. Você e mais 10, quem seria seu goleiro? Vitão. Vitão no gol? Lógico. Lateral? Rochinha. Vai montar o time de 2013? Na sala? Praticamente. Léo, Heber também. Do outro lado. Os caras que eu joguei, né? Correto? Pode. Então, pode misturar, pode colocar, senão ele vai montar o galo. Pode ser. Você vai montar o galo, quase. Não, pode ser. Não, não vou montar o galo, vou pegar a maioria do galo. Douglas Santos, lateral esquerdo. Isolantes. Você? Deu. Peguei uma época muito boa com o Carioca. Tive o Léo Gago também, no Curitiba, muito bem, um parceiro bom também, mas o Pierre, mais encaixou assim. Pierre era só no olhar. Era, não tinha problema. E o ataque, é o quarteto? É, mais ou menos. Ronaldinho, né? Colocava o Tardelli, lógico, joga demais. Colocava o Robinho, o Robinho joga demais. Diferenciado. Com certeza. E o Lucas Prato. Você acha que o Lucas, como um argentino, você aceitaria ele ali? Colocaria. Nessa rivalidade toda que temos Brasil e Argentina? Não, meu parceiro, a rivalidade só entre ele. Ele é parceiro demais. Se fala até hoje? Ajudou muito o galo. Sim, sim, fala. Me deu uma sumida, mas está tranquilo. Está tranquilo? Ou se você pudesse deixar um recado para a torcida do galo de tudo o que você construiu, o que fica desse sentimento? E um recado, porque o que vocês fizeram pode acontecer novamente dez anos depois, né? Dez anos depois, isso pode acontecer. Só agradecer a vocês pelo carinho, né? Pela torcida de sempre, pelo carinho nas ruas. Teve algum jogo que você ficou bravo com a torcida? Você falou, vai zoar desse jeito? Eu falei, não precisa pegar o meu pé desse jeito. A gente não gostava muito quando a gente começava. Eu quero arrastar o time todo. os caras falavam, já começou eles de novo. Mas ele faz parte, né? Ele estava acostumado já. A gente começava a jogar bem de novo, já voltava já. Você sempre foi esse cara arrastudo em tudo na vida? Porque você é um sinônimo de raça, de guerra mesmo. Sempre que eu, sempre joguei esses dias. Joguei muito tempo amador. Isso me encorpou muito a não ter medo de ninguém e de marcar, né? Forte, de tentar jogar também. Quando eu estava no Curitiba, lá eu lembro que o Marcelo Oliveira falou assim, você está indo para o Atlético, espreitou? Cara, não faz nada mais do que você fez no Curitiba. Os caras vão te amar, vão te abraçar, você vai ver. É o estilo que o Atlético gosta. Então, encaixei isso aí, tinha e deu só sucesso. Vamos lá, para a gente terminar, jogador perfeito. Vamos montar aqui, perna direita. Perfeito? Perna direita, Ronaldinho? Perna esquerda. Perna esquerda, Messi? Força. Hulk. Chute fora da área. Marcos Assunção. Dribli? Neymar. O cara que você é fã na vida, assim. Fenômeno. Ronaldo Fenômeno? Excelente. Você acha que ele é uma referência? Está louco. O cara foi monstro, né? Ele e Ronaldinho Gaúcho estão ali na genialidade? A pau, a pau ali, os dois, né? Saudades de ver o lugar. Você está acreditando? Oi? Você está acreditando? Demais, sempre acredito. Como é que é? Eu acredito, você gostava de escutar isso? Nossa senhora, começava, o pessoal, tem uma história do Curitiba, o Curitiba ia jogar contra nós daqui e precisava ganhar da gente. Estava 12 a 0 para o Curitiba. A gente tinha sido campeão da Copa do Brasil, se não me engano, não, era outro, a gente estava fora já do campeonato. Então a gente não fez muita força. Aí, a torcida começou a gritar eu acredito. Aí o Robinho, que jogou no Cruzeiro depois, estava no time do Curitiba na época, a gente fez um gol, essa torcida começou a gritar eu acredito, agora já era, agora os caras vão empatar, gente, não cabe isso aí logo, pelo amor de Deus. E o eu acredito mudava o jogo? Mudava para nós demais, a gente acreditava. Passava a acreditar quando falava isso? E eles acreditavam também, a gente sabia, não parava um minuto de incentivar, então a gente ia até o final ali e deu bom. Então vamos mandar, eu acredito? Eu acredito, Galão. Aê, valeu, sucesso para você na engenharia, no que você for fazer, nessa licença, no que for trabalhar com o futebol. Treinador tem vontade? Então, vamos ver, não estou com o pensamento, o pensamento é entrar no meio ali, vamos ver o que vai aparecer para mim ali. Adoro que o povo deixa tudo no suspenso, vamos ver o que vai acontecer, você comenta aqui, o que você acha que vai acontecer aqui, hein? Será que a gente vai ter um general ainda aí? Como treinador? Será? Bravo! Meu Deus, coitado de quem foi ali no campo, hein?